Olá gamers, foi anunciado aqui na Essen o grande vencedor do prêmio Deutsche Spielepreise e adivinha só quem foi? Uuuuuh, terra mística! Exatamente, mais do que merecido, esse prêmio diferente do Spiel des Jahres, ele premia jogos com uma temática, uma mecânica um pouco mais rebuscada, voltado mais pra gamers, normalmente os Spiel des Jahres, ele tenta agradar mais aquele público família, jogos que agradam aí a maioria das pessoas, então parabéns ao Terra Mística, foi realmente um prêmio merecido e eu vou continuar trazendo informações pra vocês aqui de Essen a todo momento, continuem aí olhando!